horóscopo do dia de hoje horóscopo para hoje chegou o momento esperado onde as tristezas decepções e dores medos não farão mais par da sua jornada é uma benção do recomeço surgindo para transformar na sua vida nesse caminho você irá experimentar os presentes do universo em forma de portas abertas libertações emocionais liberdade financeira e bom sentimento tudo já está a caminho da sua vida e da sua casa fale para você mesmo gratidão eu queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores mandar um abraço para o pedro sando da rádio meio norte programa pediu tocou das sete às onze da manhã link na descrição queria mandar um abraço para os fiéis leitores patrícia costa douglas silva sirley da silva leite maria nascimento angela maria rosângela teixeira maria socorro e igor felix eva rix angela maria clionice nunes maria parecida sirley da silva leite poder josé gian igor meus seres de luz abençoado obrigado por comentar no vídeo se você quiser seu seu nome lido aqui deixe nos comentários qual é o seu signo que vai ser de luz eu vou orar por você hoje a noite tá bom gratidão sempre horóscopo signo ares o dia começa a tensa e você vai ter que ter bastante cuidado para não se indispor com ninguém no trabalho a lua em quatro atura com botão pode dar uma turbinada desnecessária na sua falta de paciência autoritarismo ariano tome sua paracetiluca controla as reações esforce para não bater de frente com ninguém especialmente chefes ou pessoas que têm alguma autoridade a lua em oposição com mercúrio também pede que você melhora o diálogo com colegas de equipe ou um sócio que você tem ok tente equilibrar melhor seus interesses com outras pessoas nas finanças pode ter boas suas chances de aumentar seus ganhos até o final do dia amor romance paquera ariano quem está livre vai escolher a dedo crush para paquera errado não tá nem meu senhor de luz se você já encontrou sua cara metade recuo mercúrio movimento contrário pode sim causar algumas brigas e discussões ou seja mercúrio retrógrado pegue leve com as cobranças e com ciúme ariano para você de área que está solteiro ou solteira afinidade amorosa com capricórnio libra áreas e gêmeos capricórnio libra áreas e gêmeos para você ariano senhor de luz iluminado que o seu fim de semana seja abundância financeira prosperidade familiar e muita saúde para você que você ama tá bom senhor de luz ariano não coloque nada na sua mente que não quer que se realize vá firme a direção da sua meta porque o pensamento cria o desejo atrai a fé realiza para você de áreas meu ser de luz fala para você mesmo eu permito eu aceito recebo eu agradeço deus a minha vida eu permito eu aceito eu recebo eu agradeço deus na minha vida isso que você ouviu até agora foi sentido para você deixa o like para gente só dá o joinha eu te agradeço demais de coração tá bom compartilhe esse vídeo e se fez sentido para você e você quiser logicamente se inscreva no canal abaixo no botão vermelho se essa leitura foi um diferenciado com seu coração algo especial para você se inscreva no canal tá bom é o senhor de luz lembre-se sempre a cada momento da sua vida você atrai energias positivas e criativas então não se deixa bater para pensar mesmo negativo tá bom em prática projetos metas e planos porque sempre o trabalho devolve que deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar gratidão sempre meu ser de luz a sua vida anda travado você não consegue parar em relacionamento nenhum nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade você só trabalha para pagar boleto todo mundo fala mal de você pelas costas apenas pare e pense a astrologia pode te ajudar faça seu mapa astral são mais de 60 páginas sobre você o seu perfil amoroso profissional e familiar pontos importantes sobre você se conhecendo melhor você pode extravar a sua vida conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para sua vida profissão porque o seu chefe só abrigo com você se conhecendo melhor você pode tratar toda a sua volta melhor estrada a sua vida com seu mapa astral 24 e 90 boleto ou cartão whatsapp está aparecendo na tela eu não sei até quando irá essa promoção mas hoje é 24 e 90 boleto cartão whatsapp na tela vai diretamente comigo astrólogo maicon destrave a sua vida com seu mapa astral e aí para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal não continue a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e aí 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 e aí